Olá meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Cabeludo em Portugal Comandante hoje, vlogão de... Lavagem de carro Lavagem de carro, tava esperando a comandante sair da academia pra poder ajudar na gravação E ela aqui é a Pits, eu... Eu saí da academia, eu tô muito disposta Eu já tenho meu corpo já bem malhado, bem torneado, né? Não precisa, né? Então não precisa, né? A academia é a comandante que tá precisando aí, né? Ele não precisa, só aqui não Estamos aqui no Lava Jato E vou contar muito dessa pegada, faça você mesmo, né comandante? Que em inglês é? Do itavel Isso, muito obrigado, né? Então, é... Dessa pegada, faça você mesmo, que aqui tem demais Mas eu vou contar logo depois da vinheta, fica aí Então, comandante, o primeiro passo é? O primeiro passo é aspirador O aspirador O aspirador Vamos colocar aqui Um euro Um euro Dá pra quanto tempo, comandante? Dá pra seis minutos Seis minutos, a gente sempre costuma colocar só um euro, né? Dá tempo suficiente, não é isso? Então tá bom Agora acabou, né? Agora, por aqui acabou A gente já aspirou, agora vamos pra parte da lavagem Mostra aí, cabelo Vou mostrar, ó Aqui são três cabines que nós temos aqui Nessa autolavagem Que tem as mangueiras de pressão Tem vários... Selecionar vários tipos de coisas ali Que a gente vai mostrar pra você Mas você também pode vir Nesses... Nesses boxes Onde tem aquelas escovas que lavam automaticamente, entendeu? Então, muito legal Além de ser perto de casa, né? É o mais próximo da nossa casa Nós moramos logo ali ao lado Ele também Tem um pessoal brasileiro aqui Muito bacana A administração deles Por coincidência, tá aqui, ó Aqui, tá vendo? Muito legal Vamos lá que eu vou mostrar Como é que são as seleções Das lavagens Agora Acabou aqui Na parte de aspirar Vai levar a nossa máquina Pra lavagem Então vamos lá, comandante Explica pra eles Antes de mais nada É... Mercedes e tal Tem um Jaguar que entrou agora E ali Então aqui Não tem idade E não tem poder aquisitivo A gente vê pessoas com carros novos Muito novos Vindo lá Vai fazendo você mesmo Já vimos vários senhores Senhoras de idade Vindo lavar seus carros, né? É o faça você mesmo Explica aí, comandante Agora nós vamos pra parte da lavagem Que tem essas funções aqui, ó Lavagem, enxagamento e acabamento Vou colocar aqui 2 euros Porque tá bem sujinho o nosso carro, né? 5 minutos E ele vem aqui E vai mudando aqui as funções Conforme Com a necessidade lá Vou colocar aqui Vai, coloca É a delicadeza É a delicadeza feminina Vem cá, vem cá Aí ele vai olhar pra dentro Tá vendo? É O negócio tem que ser bruto Pronto Então já tá aqui carregado 2 euros E vamos então Carregado 2 euros Vai dar o início Não é legal? A Beluda que vai fazendo E eu vou filmar O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então comandante acabou, vocês viram aí, passo rápido Programa de lavagem, jaguar, acabamento 2 minutos e 30, não, 2 euros e... 2 euros deu 5 minutos, é isso, 2 euros e 5 minutos Foi muito bom, muito tranquilo, vocês viram que cada um faz o seu aqui Tem várias pegadas desse tipo, lavar roupa, passar copas no supermercado Pesar suas frutas, seus legumes, é tudo fácil a você mesmo Essa pegada é muito legal Então se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe Nos siga no Instagram, Cabeludo em Portugal Facebook, Cabeludo em Portugal Muito obrigado e... Até a próxima Até a próxima